Eu só quero fazer uma última pergunta e a gente abre, que é sobre o... Você sempre explica os três, as três maneiras de viagem astral, né? E eu queria que você explicasse, assim, só brevemente, pra gente entender essas três maneiras e por que a gente vai fazer essas viagens, assim, ou depende muito? Depende. Quem te leva? São, é projeção consciente ou inconsciente ou semiconsciente. São três tipos, tá? A consciente, você se vê fora com a mesma consciência daqui ou até mais. Então, não há dúvida. A segunda, você tá inconsciente fora do corpo, então não consegue interagir igual um sonâmbulo. Se locomove, mas não tem consciência. E você volta e não lembra. Não lembra. E a terceira, que é a semiconsciente, que é a mistura das duas anteriores, tá? Uma pessoa pode ter uma experiência consciente, Juliana, encaixar no corpo e apagar. Do momento que ela entrou no corpo até a hora que ela acorda, o cérebro botou três sonhos por cima. Quando ela acordar, vai ter uma mistureba. Aí não vai dar pra separar. Agora, se a pessoa encaixar no corpo e abrir o olho, não tem dúvida. Ela traz a consciência de lá pra cá, ela sabe. Então, quando alguém pergunta, como é que eu vou diferenciar uma saída do corpo de um sonho? Eu falo, se foi saída do corpo, você não vai ter dúvida. Agora, se a pessoa teve a saída, voltou, dormiu e misturou, ela não vai conseguir. Vai virar sonho, misturada. Vai misturada, ela não vai conseguir. Se ela tá consciente lá fora, encaixa, abre o olho, ela não tem dúvida. Então, e quem patrocina essas experiências? Primeiro, parte delas são anímicas. É o potencial nosso. Telepatia, clarividência, chakras, fenômenos anímicos e mediúrbicos. Isso é nosso. Pode ampliar. Agora, a parte espiritual ajudando amplia o processo. Então, às vezes, quando alguém começa a participar de um grupo, aquele grupo tem mentores. Esses mentores começam a interagir com ela. Então, antes, ela tava numa carreira solo. Agora, tá numa carreira com banda. A banda interage. Então, você pode ter uma experiência solo, como você pode ter uma experiência em que seres vêm e te ajudam num processo de aprendizado ou desenvolvimento fora do corpo. Então, existem os dois tipos. A saída do corpo anímica e a saída do corpo mediúnica. Vai depender do contexto. Agora, quando você tá dentro de um grupo, você já tá dentro do coletivo. O espiritual daquilo vai interagir com você, mesmo que você não saiba. Vai ampliar suas experiências. Então, é mais comum um médium ou alguém que trabalha com cura ou um iniciado numa tradição espiritual entender melhor as suas saídas do corpo do que o leigo. Porque, como médium ou iniciado, ela já tá trabalhando isso na vigília, com conhecimento. Vai melhorar o entendimento da saída. Quando alguém tem a saída e não tá estudando, ela vai se confundir inteira. Por isso que você achava, antigamente, que médiums ou iniciados eram que tinham saídas do corpo. Na verdade, a saída do corpo é de todo mundo. Mas o entendimento de alguém que já tá mexendo com isso é maior. Agora, nem sempre isso é real. Porque tem médium que tem saída do corpo, volta se borrando de medo. Ah, então... Tem um monte de... Olha, é incrível. Eu, Ju... Eu peço pra eu voltar. Quando eu chego lá, volta e volta. A quantidade de pessoas que já mexem com algo espiritual, que tem medo da saída do corpo. Porque eu sinto duas coisas. Um, eu fui visitar um lugar... Eu lembro de alguém de mão dada e falou assim, a gente vai chegar lá, você vai ver. Eu pedi uma resposta. E aí, eu dormi e ele falou, ó, eu tô indo te levar lá. A hora que você quiser, você aperta a minha mão, a gente volta. Na hora que eu cheguei lá, era um céu, umas estrelas, tudo preto, mas um barulho ensurdecedor. Assim, parecia 20 ambulâncias com carro de bombeiro, tudo junto, assim. Eu lembro que eu entrei lá, eu dei um berro e falei, volta, 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 agora, 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 agora. Então, mas esse ambiente, você não conseguiu detectar o que que era? Bom ou médio ou ruim? Você não conseguiu... E aí, eu tive essa experiência. Foram três experiências consecutivas com esse guia me segurando pela mão. Porque pelo que você tava falando, um lugar que tinha esteira, mas com muita coisa escura, você foi no astral inferior. O Uris te deu uma paura. E aquele som de zumbi, de coisas ali, é típico do plano astral inferior. É, foi tipo um umbral. Eu falei, se é isso, morrer, não quero morrer nunca. Por isso que ela te falou, aperta a minha mão. Quer dizer, era igual aportar o botão de pânico, né? Tipo, ele foi me mostrar alguma coisa. Porque se fosse um ambiente bom, você não teria tido essa reação, nem ele teria te falado dessa forma. Você foi no astral inferior. E outra coisa, ah, eu não quero ir pra lá após a morte. Quem para num lugar desse é porque já tem a treva dentro de si e em vida. Não é o teu caso. Não é o do eu, não é o meu. Então, as pessoas têm medo de parar em... Por que eu fui lá? Pra observar. Os mentores levam a pessoa por dois motivos. Observar a consequência da maldade aqui, lá. Ou, segundo, fazer você projetar energia pra alguém que tá mal na hora de melhorar. Não é por sintonia, é por um serviço ou um aprendizado. Entendeu? Só que a pessoa, às vezes, fica com medo. Por isso que ele falou, aperta a minha mão. Agora, vamos pegar um médium que trabalha com desobsessão no espiritismo ou descarrego na Umbanda. Ele tá acostumado a lidar com coisa densa aqui. Na hora que ele vai pra fora, ele já tá acostumado. Então, um mentor levar um médium no umbral é natural. Ele já tá preparado, é uma desobsessão. Mas, às vezes, levar uma pessoa pra dar um choque de realidade nela, também é possível por aprendizado. Olha, Juliana, dá uma olhadinha ali pra você... Aquilo dá um impacto. Você fala, porra, não posso parar aqui, eu tenho que melhorar. Então, também tem isso. Ah, entendi. E aí, ele me levou pra um terceiro lugar que eu não lembro até hoje, mas eu lembro que foi pra um terceiro lugar. e esse segundo lugar que foi, ele me levou pra uma realidade paralela em que eu tava vivenciando com a minha mãe, mas eu era uma Júlia super magra, inteira tatuada, assim, totalmente diferente. Universos paralelos, multiverso, como a física moderna. Existe, há relatos disso. Dá uma lida, um dia no livro Viagens Fora do Corpo. Do seu? Não. Do Robert Monroe, da editora Record, ele tinha experiência que ele se via como uma outra pessoa no universo paralelo igualzinha a sua. É a mesma, mas diferente. E outra se fala hoje de vários universos paralelos que não são extrafísicos, são tão físicos quanto o nosso. Pra cada um desses ter um plano espiritual correspondente. Conclusão, o universo é vasto. Ou melhor, o multiverso é vasto. e a gente não sabe quase nada. Eu vou pegar firme agora, vou ler seus livros, vou entender um pouco pra... Você tá... O Eudes, eu capitei telepaticamente com o Eudes e falou, a Ju tá desperdiçada espiritualmente. Podia tá fazendo mais. A desperdiçada é bom. Tá tendo a experiência e não dá problema. Essa é uma nova frase que eu vou aderir. Você tá desperdiçada. Muito bom. Então, eu tô mesmo, eu sei que eu preciso fazer outras coisas, mas eu tô com muito medo, é isso, eu tenho um... Eu também tenho um bloqueio muito forte pra desenvolver qualquer lado espiritual, assim, pra mim. É, e eu acho que... Tem que liquidar a crença limitante, né? E ele te dá umas respostas que você não quer saber, que nem, você sabia que a sua mãe ia morrer dele há tantos dias? Eu não quero saber! Por que você tá me contando essas coisas? E eu sei, algumas coisas vão acontecer, eu não quero saber, cara. Veja, meus irmãos não percebiam nada, eu percebi porque eu trabalho com isso. E você fica de boa, entendeu? De boa, porque era inevitável, ela já tava com idade, muito doente, era um natural. Meu pai tá com 95 anos, ele tá morando no Rio, mora com meu irmão caçula, eu vou receber a notícia uma hora que meu pai caiu duro, ou ele morreu dormindo, é o esperado. Então, eu já tô esperando, pela idade, pela condição, agora tudo é relativo, vai que eu desencarno hoje, ele fica mais 10 anos. Então, isso tudo é do jogo, nada tá fora da natureza, da naturalidade das coisas. Então, é normal, tá? e o meu pai morre de saudade da minha mãe. Quando ele for pro lado de lá, vai encontrar com minha mãe, vai ser um arraso, esse cara vai ficar feliz da vida, e minha mãe, do jeito que ela tá hoje, bem melhorada lá, vai ser um negócio muito legal. Então, como é que eu vou lidar nisso com tristeza, se eu já tenho ideia do que que tá rolando? sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti